Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, minha gata tá carente, a mais gente boa, a Yui, a mais gente boa, gente boa em certo sentido, ela gosta de quebrar as coisas de maneira secreta, ela tem mania de birra, né, ela cê põe uma coisa no lugar, ela derruba, aí cê xinga, ela volta no dia seguinte e faz a mesma coisa, e no dia seguinte de novo, de novo, de novo, me surta, né, ela tem essa mania irritante. Mas, é que eu tô com a gata aqui, né, puxando o saco um pouco, aí, na verdade, é review de anime, né, é fidesc, então, ficção de debate de anime de temporada, sei lá, outono, cara, eu sempre esqueço, faz tempo também que eu não faço review, winter, inverno, inverno do ano passado, última temporada do ano passado, e o anime da vez é a segunda vez que eu faço review dele, porque eu fiz review da primeira metade, primeira temporada, primeira metade. É como se fosse duas temporadas, ou uma temporada só, separado por um período de tempo curto, né, que é o Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, segunda temporada. Essa segunda temporada foi lançada agora em janeiro, até março de 2024, e a primeira, vou ver aqui, que é a original, já grava a tela, já, pera um pouquinho. A original foi lançada de abril a junho de 2023, ou seja, ela teve um gap de seis meses de uma pra outra, que há um tempo relativamente, seis meses é bastante até, véi, vou levar em consideração. Agora, agora na tela, você tem aqui, então, essa temporada que eu já fiz review, né, que é a primeira, e agora você tem ao lado aqui a segunda, que é essa aqui, que tem 8,88, aqui tem 8,26, a segunda tá mais conceituada, 85 mil, aqui tem 146, com menos views, né, com menos telespectadores, de opinião, né, mas com um grau de rating, de nota, né, maior, né, uma nota um pouco mais alta. E ambas as temporadas são baseadas em um mangá, é um mangá novel, é um mangá mesmo, é um mangá. Um mangá é publicação desde 2018 e aparentemente ainda não finalizado. Tá publicando ainda, e lembrando que o anime é de 2023, 2024, não sei até onde ele adapta, né. E tem até um outro mangá de, deixa eu ver, esse aqui eu não conheço, que é de Charakter. É um one-shot de 2015, talvez algum personagem que aparece na obra, aparece também nesse one-shot, como uma espécie de começo de carreira, ou, ou experimentação do autor, né, que é o Norito, Norito, Norio, Norio Sakurai, acho que é homem, deve ser homem, Norio Sakurai. Tá dando uma olhada em quem outras obras ele fez. Ele começou a carreira mais ou menos em 2011, daí tem aquele de 2015, né, esse aqui é mangá, será? Anime. Ah, não, é anime isso aqui. Posições em anime, né, não sei, ele foi criador original do anime, criador original do OVA, então ele trabalha na ANA também, ele trabalha de suporte nas obras que foram adaptadas pra anime que ele fez, né. Mas já a carreira dele de artista, vamos dar uma olhada aqui, ele tem uma carreira que começa mais ou menos em 2016, não em 2016, não em 2016, não em 2006. Ah, em 2006, depois ele tem um grande gap, uma grande pausa e volta só em 2015. 2015, 2016, com Rororo, Hambiraki-san, entre outros. Parece ser animes menos expressivos, animes, mangás menos expressivos, são on-shots, né, como você pode ver. Se é mangá mesmo, mas deve ser um mangá curto, talvez. Ah, ele tem mais umas histórias, talvez, curtas, não sei se estão em andamento ainda, mas aí ele encaixa no Boku, no Kokoro em 2018. Aqui também tem o Kanonjo, o Korishimasu, que ele também fez uma antologia, ele participou de uma... É um outro mangá, né, que ele participou de uma espécie de... Como fã, talvez, e ele fez algumas, digamos, desenhos de outras obras de outros autores. Acho que é de outro autor, se não me engano, se não for... É, é um tipo de uma coletânea, né, você tá vendo aqui que tem vários autores. Homenageando um mangá clássico, que eles são fãs e tal, né. Acontece às vezes, então ele é um autor agora que tá consagrado, né, já tá sólido na carreira, aparentemente. Mas o forte dele mesmo é pós-2010, por assim dizer, que ele tá consolidando de fato a carreira, talvez tenha tido alguns outros complexidades. Ele é jovem, tá, ele tem 4 anos a mais do que eu só. Ele deve estar uns 39, 38 anos, talvez 40, mais ou menos isso, tá. Nascido em julho. Ele deve ter mais ou menos um... agora, julho, ele vai fazer... ele deve ter uns 38, na verdade. 38 ou 39 anos, provavelmente vai fazer 39 agora. E é um autor jovem, né, jovem. Comparado, assim, né, com... jovens, entre aspas, né, 30 e poucos já é bastante mesmo. De tudo modo, porque eu quero falar dessa segunda temporada de... Boku no Kokoro no Yeba Yatsu, e agora a segunda mesmo, que é essa aqui, depois dessa... Transcrição, né, pela... pela... pelo mangá, pelo autor e tal. Essa segunda temporada, ela consolida... deixa eu ver uma coisa aqui... Ela consolida bastante o que a primeira trouxe, né. Eu acho, particularmente, no sentido técnico, de animação, direção, roteiro... Principalmente roteiro. O roteiro da segunda temporada, pra mim, é mais bagunçado. O primeiro, ele tinha episódios mais... Com mais consistência, que conectavam-se melhor. Com arcos mais bem definidos. Na segunda temporada, parece histórias mais soltas. Parece capítulos mais bagunçados, eventos meio... é... aéreos. Que não se conectam direito. Mas... Dentro das histórias, do episódio em si... Tem algumas coisas meio bagunçadas também, de roteiro, né. Uma... uma narrativa, um tanto torta em alguns momentos. Eu me senti um pouco, assim, mal... Nessa perspectiva de... de observar a história sendo contada. Mas... o que ganha, na verdade... É que eles aprofundam e dobram, triplicam a intensidade... E a grande eloquência, assim, por dizer... É do drama e do amor. O afeto dos dois protagonistas... Que eu vou esquecer o nome, eu vou ter que ver aqui. Que é a Ana e o Keo Tarou. É muito aprofundado. E ele fica muito bonito. A primeira temporada é uma temporada de tropeços. De afeto um pouco, é... digamos... Distante ainda. É uma descoberta. Tateando, assim, os sentimentos. A segunda é o sentimento à flor da pele. É o sentimento à flor da pele... Transbordando. Tanto da Ana quanto do Keo Tarou. Eles se amam. É um nível de paixão, de cuidado, de carinho... De vínculo, de afeto. De... tudo. Um pelo outro, assim, sensacional. É o melhor anime de romance da temporada. Pra mim, na temporada de inverno, no caso, que passou. Porque ele transmite... O que eu entendo, pelo menos... Da essência do que é o amor. É o arrebatamento. É a confusão. É o caos. É o toque. É... Também a sexualidade, né? A atração, né? Das mais diversas. É a vontade de estar junto ao lado o tempo inteiro. É o companheirismo. É a dependência. Ao mesmo tempo, é resiliência. É a ansiedade. É a angústia. Ele transmite isso de maneira muito bem, assim. E não é, logicamente, realidade. É um anime e tal, né? Não é um live action, entre aspas, né? Ou uma relação afetiva que transmite de maneira realista. É o extremo, né? Mas ele consegue transmitir o máximo possível, mesmo sendo um anime. O que eu entendo por afeto e amor e paixão, assim. O bom aqui que é correspondido, né? Tem... E de volta, ambos se amam. E é muito bonita a relação de ambos. E na adolescência, né? Naquele movimento ali de amadurecimento, de descoberta, de sexualidade, de desejo e de... E é uma pegada, logicamente, com a narrativa mais da cultura japonesa. Obviamente, é um relacionamento típico do Japão, como você vê em animes, né? Não sei se é assim, porque eu nunca morei no Japão. Não sei como as pessoas se relacionam lá na adolescência. O Brasil não faz sentido isso aqui. Porque no Brasil, o afeto do Brasil, a relação de ficar, de namorar, de interagir... Esse tipo de perspectiva que o anime transmite, no Brasil, ela é muito mais... Como posso dizer? É muito mais... Não quero negativar... Mas ela é mais imediatista. Sabe? É mais individualista. Em certo sentido, individualista. Ela é mais egocêntrica. É mais atritiva. Ela é explosiva. O sentimento do brasileiro, na cultura brasileira, no relacionamento afetivo entre adolescentes... É... É um mar de intensidades mais... Que geram muito... Muita rebeldia. Que geram... É difícil de relatar, porque eu não... Não tinha uma boa adolescência. Minha adolescência é muito japonesa, nesse sentido. Porque o meu sentimento romântico, as minhas perspectivas de gostar das pessoas, De ter afeto pelas pessoas, no sentido afetivo sexual, afetivo romântico... Sincroniza muito com o Boku no Kokoro. Assim, quando eu vejo esse anime, eu me sinto representado. Eu me sinto representado no gostar, no afeto. Eu me sinto representado na dificuldade de comunicação. Eu me sinto representado no desejo de contato, no desejo de proximidade. Eu me sinto muito representado por esse anime. Mas eu sei que isso não é a média do brasileiro. Eu sei que isso não é o comum, talvez. Eu não sei. Eu tô fazendo aqui uma generalização absurda, abstrata, genérica. Mas tudo aqueles momentos, episódios e episódios, onde tem ali a Ana levando ele pra casa dele, Pra conhecer, entre aspas, os pais. Ele ajudando a Ana a achar um... O cachorrinho, né? O... Como é que é o nome disso? É quando você dá brinde, né? Não, brinde é... Quando você leva pra alguém... É uma lembrancinha. A lembrancinha de cachorro que ele deu pra Ana. Que é fofinho, né? E ela perde. Ele busca pela neve. E é uma busca aflitiva. Aflitiva. Depois ele conhece o pai dela. Fica todo... Travado. O pai dela é medonho. Inicialmente, a primeira impressão dele é que ele é um homem grande, forte. E não é... Não é uma pessoa fácil, de trato fácil. Mas na verdade ele é introspectivo. Ele é tímido. Ele é bastante gentil. Ele não é um cara violento ou agressivo. O pai da Ana é muito gente boa. E por sua vez, a mãe da Ana também é muito gente boa. E por sua vez, a irmã do Kyo Taro... Eu lembro o nome dele. Kyo Taro também apresenta-se como um papel fundamental aqui na conexão dele com a Ana. E eles não conseguem pôr em realidade o relacionamento. Apesar de começarem a se aproximar terrivelmente. Eles não conseguem ficar separados a segunda temporada inteira. E o tempo inteiro eles tentam estar um lado no outro. Porque eles se adoram. E eles tentam não ter um relacionamento de namoro efetivado. Que o Taro ali tem as suas dúvidas, as suas inseguranças. A Ana também tem. E ela é muito fofa. Ele também é muito legal. Muito gentil. Muito fofo também. Ambos são... Eles vão amadurecendo um ao lado do outro. Vão criando o afeto e amadurecendo o afeto um do lado do outro. E vão transmitindo isso do modo que podem. Sem sexualidade. Sem aquela megalomania brasileira. De expressividade, de contato. Uma coisa muito íntima de uma cultura japonesa. Talvez. Não sei. Estou falando por generidades. Eu não sou japonês. Eu não moro no Japão. Eu não sei nada disso. Mas é o que eu transmiti nesse anime. Talvez seja isso que aconteça lá. Não tenho certeza. Mas é a idealização do romance japonês. Aparentemente da cultura que eles veem como se fosse o adequado. Pelo menos nas mídias de anime. Nas mídias de romance. Em dramas. Em J-dramas. Em filmes também. Eu já vi isso. É uma coisa que é... Ela é muito particular na perspectiva cultural. De entendimento do que é afetividade. Por essa ótica que... É idealizada? É idealizada. Mas eu acho que não é tão idealizada. É que tem algum fundo de verdade. Dentro do sentimento e da conexão entre japoneses. Por assim dizer. Eu acho que tem. De tudo modo. O que eu quero falar é que no contexto da minha cultura. No meu contexto de vivência com os brasileiros. Porque eu sou brasileiro. E dos afetos que eu já tive. Eu nunca consegui ter uma correspondência plena. Sempre foi uma coisa... Onde as minhas fraquezas preponderavam. Geralmente as minhas fraquezas preponderam. Eu tenho pouca capacidade de... De desenvolver relacionamentos. Mas é coisa minha. Dentro do modo. O que eu quero falar sobre esse anime. É que todo episódio. Em todos os momentos. Seja viagens. Seja o apoio do Kyo Taro na profissão da Ana. Seja os arcos dos amigos. Que é bem diminuído. Porque o central fica sempre nos dois. Em todo momento. Os sofrimentos da Ana na carreira dela. Os sofrimentos da Ana nos conflitos que ela tem. A irmã do Kyo Taro. A Kana é legal pra caramba. As amigas aqui. Aparecem de maneira bastante interessante. A Shihiro. A Moeko. A outra que namora com outro menino lá também. Que não tá aqui. O menino que gosta... Ela é mais gordinha, né? E tem um casalzinho ali também. Que é a mãe dela. No caso da Ana. Entre outros personagens. E a Yurine. Ela tem algum destaque também. Que é uma personagem interessante. Acho que de um ângulo mais... Digamos... Como eu posso dizer? Pouco intenso em certo sentido, né? Nos secundários. Eu posso dizer assim, né? Não tem o mesmo destaque. A mesma intensidade. Centra muito sim na Ana e no Kyo Taro, né? Os dois são as estrelas da obra. E eles vão desenvolvendo as coisas. Lógico que tem a brincadeira ali. Da proximidade corporal, né? Da... Da... Do controle um do outro. Em alguns momentos. Mas o último episódio é de matar a pau, cara. O último episódio é tão bonito. Mas é lindo demais. É quando tem o desfecho do namoro, né? Ou começa a namorar de verdade. Porque eles já estão namorando. Mas não tem o conceito, né? Por assim dizer. O conceito não está efetivo. Mas quando o conceito se efetiva. Eles se declaram um para o outro. De maneira aberta e espontânea. E já sabem. Estão declarando um para o outro o tempo inteiro, né? O tempo todo tem... Ações. Momentos. Palavras entrecortadas. Situações. Que a declaração se desdobra, né? Se manifesta. Mas quando ela é literal de verdade. Quando ela se manifesta na mais sinceridade. Na mais plena corretude da palavra, por assim dizer. É magnífico. É magnífico. O anime, ele consegue dar um desfecho. Para toda aquela tensão. E a tensão é constante. É o anime que te deixa... Constrangido, em certo sentido, né? Porque você fica aí torcendo o tempo inteiro. E agoniado. Porque é muito... Ele te afeta... Quando você tem esse vínculo de sentimento afetivo. Quando você já se apaixonou. Sabe o que é o amor. Você fica ali sorrindo de orelha a orelha. Ao mesmo tempo que constrangido. Ao mesmo tempo que feliz. Ao mesmo tempo que... Em empolgação. Porque você fica numa expectativa. Numa... Ao mesmo tempo que você flui sobre o anime. Sobre a obra como um todo. Sobre a narrativa em si. E aquilo vai preenchendo o seu coração com calor. Com afeto. E é um anime que ele consegue fazer isso de maneira muito plena e constante. Você fica agoniado o episódio inteiro. Sorrindo o episódio inteiro. Feliz o episódio inteiro. Porque eles estão... Mostrando o afeto um para o outro. É uma coisa ótima. É uma coisa ótima. É o anime que mais transmitiu isso. Tem outros animes nessa mesma temporada de inverno. Muito bons. De romance. E outros também que eu já vi. Muito bons de romance. Mas esse me causou um ápice. Como telespectador. De um vínculo assim. De me emocionar. Pelo relacionamento alheio. Mais. Digamos. Mais íntimo. Mais pessoal. Por assim dizer. Então esse aqui é um dos animes de romance. Que eu mais fiquei feliz. Em ver a relação ser efetivada. E a construção da relação. E a construção dos momentos. E a relação dos protagonistas. Protagonistas. Na sua. Na sua. No seu afeto. No seu afeto caótico. No seu afeto. Inocente. Na sua adolescência. E nos seus conflitos existenciais. Junto aos contextos. E eu me apaixonei pelos dois protagonistas. Eles são fenomenais. E o relacionamento deles é ótimo. E a Ana é um amor ambulante. E o que o Tarot também evolui muito. Como personagem. Tudo aquilo que eu falei da primeira temporada. Ele vai. É. Aprofundando muito. Né. A sua personalidade. As suas características emocionais. As suas características de adulto mesmo. Que ele vai amadurecendo no sentido adulto da palavra. Né. E. É um relacionamento. Lindo. É a definição de relacionamento afetivo lindo. É assim que se define um relacionamento. É tipo. A palavra encaixa. Sabe. É isso que eu acho em Boku. É. No Kukorono. E é. A palavra lindo. De lindeza. De sublime. De emoção plena. É isso que eu vejo. É como se eu estivesse vendo. E sentindo. Ou. É. Transbordando o sentimento deles. E eu entendendo. E sincronizando com a relação deles afetiva. E absorvendo isso em mim mesmo. Porque eu já senti essas coisas. Né. Eu bloqueio. Né. Porque eu evito esse tipo de intensidade. Porque esse tipo de intensidade. Ela é muito dolorosa. Porque você precisa de uma correspondência. Se você tá sozinho isolado. O seu cérebro começa a surtar. Você começa a entrar em paranoia. Você começa a entrar em delírio. Você começa a entrar em. Uma bola de neve. De aflição constante. E você pode se tornar violento. Agressivo. Rancoroso. Por vezes cometer até. Atos machistas. Negativos. Eu lembro disso. Eu já fiz isso. Tá. Atos que você nunca cometeria. Se tivesse em sã consciência. Porque você perde a consciência. Você perde a capacidade de autocontrole emotivo. E autocontrole do próprio caráter. O caráter fica meio dúbio. Fica meio. Você se humilha. Você entra numa. Numa nóia complicada. Né. E. No caso aqui. Como é correspondido. E como é um amor. É. Num nível assim. É. De doçura. De inocência. E de sinceridade plena. Ele te dá um bem estar de existência. Ele te dá uma sensação de plenitude. Uma sensação de felicidade. Indescritível. Eu adorei esse anime. Cada episódio que eu vi os dois interagindo. Principalmente o desfecho. Né. Coração vai. 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 Empedrando. Né. Isso aqui faz você voltar até algum coração afetivo. Né. Nesse sentido mais pleno da palavra. E é um anime que ensina você. A voltar a ser alguém. É. Como pode dizer. Alguém que aceita o afeto. E transborda o afeto. Porque a vida em sociedade. Com relacionamentos mais diversos. As negações. Os foras que você leva. As frustrações. É. Você sempre está impotente. Ou sendo não adequado. Ou incapaz de mudar a realidade. Ou não sendo bom o suficiente. Ou tendo características que são. É. Não aceitas por um motivo ou outro. Ou você mesmo não aceita características. Você sofre pela falta de empenho. Pela falta de abertura. De cuidado do outro. Para com você. O tempo inteiro. É cobranças impossíveis de serem realizadas. Cobranças até covardes. Que você faz para com o outro. Ou os outros fazem para com você também. E você não consegue. Comprir as demandas. Né. Você é fraco. Você é falho. E as suas fraquezas vão trincando. O seu relacionamento. A sua realidade. Então. Isso aqui é uma energia positiva. Eu não tenho mais nenhuma perspectiva. De casamento. Relacionamento afetivo. Esses vínculos. Assim. Eu já perdi esse tipo de desejo. Mas. Ver esse anime me lembra. Que existem pessoas. Que tem esse nível de felicidade. E eu fico muito feliz que tenham. Esse tipo de experiência. Tá. E essa experiência de. De plenitude. De consideração. De completude. E de. Cuidado um do outro. No pleno sentido da palavra mesmo. Isso aqui. O anime me transborda. Me transmite. Né. E eu fiquei muito feliz. Por causa disso tudo. Né. Né. Essa. Essas conceitos. Que eu tô tentando elaborar aqui. Enquanto. Eu vago aqui. Pelas imagens. E. E. Roseio com vocês. Por algum momento. Né. Faz um review do anime. Eu não sei se vai ter a terceira temporada. Acho que vai. Né. Porque o mangá não acabou. Mas eu fico esperando mesmo que tenha. Apesar das falhas pontuais. O anime não é perfeito. Ele tem umas falhas aqui e ali. Como eu disse. Falhas mais circunstanciais. Da habilidade de quem fez o anime. Mas o que eles acertaram em cheio. Que acertaram a mão. Foi na. Na transmissão. Do afeto. Né. Na transmissão do drama. Na transmissão dos eventos. Dos conflitos. E na resolução dos conflitos. Sentimentos na tela. Na presença de tela. Na animação. Na tonalidade. Na. No ângulo. No timing. O timing do anime é muito bom. É um tempo. Um momento de você. Se imergir. Você tá imerso dentro da relação deles. Tá imerso nos sentimentos. E o timing do anime é ótimo. Porque você sente os sentimentos. E você entende o contexto. E o contexto te afeta. E o contexto é lindo. E você fica torcendo. O tempo inteiro. Pra que dê tudo certo. As coisas vão se construindo. E. Literalmente dando certo. Nesse caso. E você ficar muito feliz. Esse anime é extremamente satisfatório. Logicamente. Por ser um final feliz. Né. Por ser um final pleno. Mas. Ele é incrível. Tá. Ele é um anime que transmite. De maneira adequada. E de maneira. Com a intensidade certa. Com a. Com o ângulo certo. E o humor também. Tem as cenas de humor. Que são divertidas. E. A coisa afobada. Né. Meia afobada. Porque eles são. Novatos e tal. Eles não sabem lidar um com o outro. E o desfecho é sensacional. Assim. O desfecho é magnífico. Você fica. Você fica encantado. Né. Com o desfecho. Mas é. Tô sendo fanboy? Tô sendo fanboy. Mas tô errado? Não. Cara. O anime transmite isso mesmo. O anime é sensacional. Tá. E em todos os sentidos. Então. Ele conseguiu dobrar. O que ele tinha feito antes. Né. Na sua grandiosidade. Entregar um resultado. Que eu acho maravilhoso. E esse anime aqui. Como romance. Não sei se eu falei de Freer. Em outros animes. Que são. A parada passada foi muito boa. É. Em vários sentidos. Teve vários animes sensacionais. Mas esse aqui. Pra romance. Matou a pau. Tá. É minha perspectiva. Né. Minha compreensão de mundo também. De entender como os humanos interagem. Ou sentem. Né. Eu sincronizei com o que o anime transmitir. Então. É uma coisa minha também. Né. Como telespectador. Mas de tudo modo. Eu recomendo bastante esse anime. De coração. Assim. Eu quero comprar mangá. Se lançar. Espero que lance. E é uma das histórias. Que eu mais adorei. De shoujo. No caso. É um sem. Nem shoujo é. Né. Nem demografia. Especificamente. Shoujo. Encaixa. Mas é uma das histórias. De afeto. E romance. De casal. Assim. Dos últimos tempos. Que eu mais adorei. Assim. Que eu mais adorei. É um anime atmosférico. É. Pra comprar a atmosfera. E o nível de. Não de romance. Mas o nível de competência. Em transmitir a atmosfera. Ele. Ele quase equivale a Sangatsu no Lion. Tá ligado. Aquele anime fenomenal de shoujo. Aquele anime. Pra transmitir a atmosfera. É fantástico. Aquele. Ápice. O ápice do ápice. Outro anime. Que faz isso muito bem. Também. É Made in Abyss. Nossa. Made in Abyss. Mata pau. Entendeu. Esses animes. Incríveis. Um anime. Contemplativo. Também. Que transmite. Não tanto em cidade. Transmite as catástrofes. É Vinland Saga. Por exemplo. Mas Vinland Saga. Um pouco abaixo. Né. No sentido de. Mas Vinland Saga. Tem uns temas muito bons. Mas ele não consegue transmitir. De maneira tão plena. Eu acho. Mas. O Made in Abyss. Transmite. Incrivelmente. Isso. Sangatsu no Lion. Transmitir. Isso. E Boku. No Kokoro Yabai. É isso também. Só que no ângulo pontual da obra. Tá. Não quero comparar assim. O ápice do enredo. O ápice da. Da. Das complexidades narrativas. Assim. Do plot. Como um todo. Porque isso aí é outra história. Outros. Outros debates. É outras. Digamos. Outras. Camadas. Que não. Não são próprias. Desse anime particular. Né. Não é a proposta do anime. Mas. Na proposta dele. Tá. Apesar das falhas pontuais. Assim no anime. Ele é fantástico. Tá. Tudo mal. Esse é o nível de. De impacto que eu tive. Esse é o review do anime. Que eu tô fazendo agora. Tá. Né. Desse anime especificamente. Tá. Isso pessoal. Desculpa aí. Qualquer coisa. Grato por tudo. E até a próxima. Meio com reviews de anime da temporada. E. Talvez série também. Que eu. Se der tudo certo. Termino o Felote. Falta dois episódios. Se não der. Eu não vou conseguir terminar. Eu vou prossegando fazer review. Mas aí. Ou temporada. Ou Felote. Felote tá divertido. A série tá legal. Tô morrendo de vontade de jogar o jogo. Mas não tenho tempo. É. O segundo. Eu terminei o primeiro. Eu quero terminar o segundo. Depois vou indo. Escadinha. É. Pra ver os jogos decaírem. Né. Porque eles vão decaindo. No decor do tempo. De tudo mal. É isso. Tá. Obrigado pela presença. E gratidão aí. Por tudo. E até a próxima galera. Até a próxima pessoal. Tchau.